Lá vamos no primeiro ano, pegue a postura de arte lá na página 29. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as obras de Ledger, sobre as formas, as cores. Então, vamos lá! Imagens da guerra. As pessoas começaram a admirar a obra de Ledger quando teve início a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Por causa da guerra, ele parou de pintar e serviu o exército durante dois anos. Quando o rei tomou sua carreira artística, a gente representou as máquinas que viu durante a guerra como canhões e aviões. Observe nesta obra que ele pintou as máquinas com poucos detalhes. Você consegue ver as hélices nesta obra? Olhe com atenção, olha só! Nós conseguimos perceber essas hélices. Vamos responder as questões. Alternativa A, escreva o nome de seis cores usadas nesta obra. Então, vamos lá! Amarela, verde, roxa, vermelha, azul e preta. Essas são as seis cores. Agora, vamos para a alternativa B. Você reconhece formas ou partes de formas geométricas nesta obra? Quais? Sim! Metais de círculos, triângulos e quadrados. Muito bem! Vamos lá na faixa 30. Para você fazer a faixa 30, você vai ter que destacar o encarte que está lá na página 33 para a realização dessa atividade. Sim! Esse avião. Olha só que legal! Pinte o avião da página 33 com lápis de cor, recorte e divide em quatro partes. Cole as partes no espaço abaixo de forma desarrumada, sem formar a figura de um avião. Em seguida, com lápis de cor, crie formas geométricas no fundo da composição. Você vai gostar de ser um artista como o Ledger. Muito bom! Na página 31, imagens em formas geométricas. Fernand de Ledger também usou formas geométricas para representar ruas e edifícios. Observe esta obra. Perceba que as figuras não aparecem inteiras, apenas parte delas é representada. Então, dá uma olhadinha nessa bela obra, né, Decide? Olha só as formas geométricas e vamos responder a questão. Contorre as imagens que estão pela metade. O que elas representam, né? Representam escada, pessoas e postes. Muito bem! Vamos lá na página 32. Chegou aquele belo momento de mãos à obra. Crie uma obra com formas geométricas. Além de diferentes, será muito divertido. Observando as obras de Ledger, é possível perceber o uso do preto para contornar e criar formas. Use isso em seu trabalho, tá bom? Siga o passo a passo as orientações, tá bom? Porque você é um artista. Bons estudos e boas férias! Tchau! 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 Tchau!